e aí galera bora mais um vídeo bom hoje eu vim mostrar aqui as imagens da câmara de trilha que eu fiz uma bebida nova ela está com 12 dias essa bebida aí eu já tô gostando vai ver mais para frente que foi até uma coisa que eu nem tava esperando nem fiz ela nessa intenção mas como você pode ver a saracula não falta né toda serva que eu faço é estar a saracula vai ver mais para frente uma coisa que eu nem estava esperando e apareceu na bebida bom tá aí ó essa você vai acompanhar agora essa paquinha aí ó eu nem fiz a bebida nessa intenção que eu arrumei foi milho triturado milho farelo de milho né acho que por isso que ela nem deu muito papo ela só foi lá e deu uma chegada lá e foi embora mas eu não tava esperando eu fiz essa bebida na intenção de aves e aí que que apareceu top é bom demais tem aparecido aqui a paquinha mas eu não tava nem esperando eu fiz a bebida para a ave aí aí apareceu a paquinha top demais e a saracula tá aí ó saracula eu não faz não tô dieta na já tá na na bebida e essa saracula aí eu acho em mar top que eu acho uma muito linda muito bonita e toda bebida que eu faço eu faço toda será que eu faço é estar toda nessa região em toda que eu faço aí é tá eu acho bom eu acho é uma muito bonita e outras que não falta na minha série nas bebidas que eu faço também é a sariema todas que eu faço é estar também essas aí gosta também viu e eu acho uma ave muito bonita também é assim eu não sei se é as mesmas negócio é a cura pode ser a mas eu sei que toda bebida que tá tem saliem será cura bom esse vídeo aí eu deixei pra vocês verem que tá chovendo muito na minha região graças a deus né a chuvinha ser bem vinda só que isso na na serva até a paz um pouco né que os bichos não vai tanto né com uma chuva dessa aí as tudo esconde né aí tá chovendo mas mesmo assim eu acho que a bebida tá top mais as vamos resemblamos e aí e aí e aí Obrigado. Quando eu fui olhar a câmera tinha filmagem demais, só que vocês podem ver essas vacas passando aí, isso aí é do vizinho, da fazenda do vizinho, no caso tem um corguinho acerto que separa, mas tinha muita filmagem dessas vacas passando aí, aí eu apaguei um pouco, eu deixei isso aí só pra vocês verem que as vacas passam bem na frente lá. E aí, como vocês podem ver é chuva de dia e de noite, a chuva tá que cai graças a Deus, acertador de chuvinha boa aí, acertador de banho demais. Bom galera, finalizando o vídeo com essa imagem top aí, decentei o grande passando aí, e assim, achando que a bebida tá top, mas é isso aí, se gostaram do vídeo curte, comecei no canal, falou, muito obrigado a todos.